Oi, eu sou o David. Bem, já estava deitado, mas a ocasião faz com que eu venha aqui e faça essa aula em homenagem ao meu amigo, meu brother, meu camarada, tá? Fernando Oliveira, que faz aniversário hoje, tá? Quem é o Fernando, David? Rapaz, o Fernando é um cara super da hora. É esse... não, esse figura aqui não. Esse cara deve ser também, mas é esse figura aqui, ó. Feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita gargalhada, muitos presentes, muitos e muitos anos de vida e saúde pra você, seus filhos, sua esposa. Tudo de bom pra você, meu irmãozão. Existem uns caras assim que realmente fazem a diferença, é um cara que faz a diferença na minha vida, é um super parceiro. E ele tem esse blog aqui, olha. Ele também ajuda pessoas no mundo inteiro, tá bom? Ele posta aqui umas coisas legais, olha. Um tipo... é um logotipo em condições, mostra como ensinar, lhe dá dicas de Revit, dá dicas de várias coisas, tem uma listagem aqui de coisas do... novidades do Revit 2015. Enfim, é um blog que, assim como do Ricardo, que eu vou já falar nele também, que ele vai palestrar, é um blog que tem que ficar perto de você, tem que fazer parte da sua lista de aqui de favoritos, porque sempre tem coisa nova e tudo que ele lança é muito, de altíssima qualidade. Mais uma vez, meu querido, parabéns. Ele mandou... Semana... não, essa semana. Mandou esse e-mail pra mim, o Décio. O Décio também é outro fera enorme, gente fina também. E mandou esse link aqui, olha, que eu compartilho com vocês e o tema dessa aula, que eu homenageei o meu querido Fernando Oliveira deste blog aqui. A gente vai falar disso aqui, olha. Óbvio que o meu inglês não é nada bom. Vou traduzir para o português. E eu já dei uma lida, dei uma pesquisada aqui. Em resumo, ele... O... O... Ted... Esse nome aqui, que eu não sei pronunciar. Ele está dando dicas de como acelerar. Ó... É importante que você leia a matéria como um todo. Eu não vou tentar traduzir para você, mas... Aqui em cima ele está dizendo que muita gente quer usar o Revit como se fosse um CAD. É outra tecnologia, gente. Eu venho pregando isso já há muito tempo entre meus clientes e nas minhas palestras. Ok? Mas vamos aqui a algumas dicas de como melhorar a velocidade do seu Revit. Ele diz aqui, olha, trabalhe em wireframe. O wireframe, gente, é o modo aramado. WF, tecla de atalho. Que facilita muito o processo. É menos coisas para serem processadas, para o computador processar. Isso ajuda muito. Ok? Segundo, abra somente os worksets necessários que você precisa que estejam abertos. O workset é quem está usuário mais avançado já sabe o que é o workset. Se não, vê as aulas do cara da internet, põe esse David, Revit, worksets. Beleza? O workset é quando você está trabalhando em grupo. Então, ele está aconselhando que para liberar memória, só deixe habilitados os worksets que você está trabalhando. Por exemplo, determinado cliente que eu estou trabalhando hoje, eles resolveram dividir os worksets em pavimentos. Então, se eu estou trabalhando com o sétimo, oitavo e o nono, amigo, eu desligo todos os demais. Mas, só deixo ligado esses worksets. Isso é muito importante. Essa é a dica número 2. Eu vou seguir a dica dele, as dicas dele, todas as dicas dele. E depois eu vou colocar as minhas, porque tem coisa que eu não vi ele colocar aqui, que eu acho muito importante uma falha comum nos outros clientes, nos clientes que eu tenho visto. 3. Recarregar a mais recente antes de sincronizar. Aqui ele está me dizendo o seguinte, que é melhor que eu pegue uma cópia do arquivo mãe, ainda falando do workset, do que pegar o meu arquivo aqui e sincronizar, porque isso vai levar um tempo e vai carregar a minha rede. Então, eu cheguei no trabalho, não vai fazer mudança nenhuma. Eu vou lá no arquivo mãe, faço uma cópia, coloco no meu computador aqui, começo a trabalhar. Ok? Quem está trabalhando com workset sabe do que eu estou falando. Beleza? 4. Purifica o recheio de qualquer arquivo vínculo de Revit. Um modelo de arquitetura. Ah, isso aqui ele está dizendo o seguinte, quando você vincula, principalmente quando você está trabalhando com MEP, coloca um vínculo. O ideal é que este vínculo, se for só um modelo para que você faça o seu projeto, não é o vínculo do projeto de arquitetura em si, é só uma casca, você vai lá nesta casca, desvincula do workset e limpa ele, limpa as vistas, deixa só o modelo necessário para você desenhar um MEP. Fechou? O MEP, consequentemente, vai ficar muito mais rápido. 5. Compactar o arquivo de Revit uma vez por semana ou mais. Arquivo de Revit, inchado, todas as informações. Compactar os arquivos de Revit. Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, dá um purge, aquele velho purge. Se não for, substitui essa dica 5 pela dica que eu estou dando. Vai lá no limpar não utilizado, se dá uma purgada. Eu vou até anotar aqui, eu vou abrir um TXT aqui, para eu não esquecer das coisas que eu tenho que falar, que eu já tinha feito uma lista, mas lembrei de outra agora. Grupos. Dois. Telhados. Três. Tipos de famílias. Quatro. Quatro. É modo. Eu não vou acertar, não sei se eu vou acertar escrever. Modo render. Render. Pronto. Vai lembrar o que eu quero dizer aí para vocês. Então, vamos lá. Compactar os arquivos, já falei. Seis. Se um grande número de usuários que acessam o modelo central ao mesmo tempo, use a ferramenta de compartilhamento de trabalho ou horários programados para sincronizar a impressão, para evitar colheções do banco de dados. Ok? É uma agendinha. Olha, o pessoal daqui da direita só salva tal hora. Pode salva da esquerda, que senão há um conflito. No momento que você manda salvar no arquivo central, é um tráfego muito grande de informação. Então, se fizer ao mesmo tempo, alguém vai ficar parado, ou mais de um ficará parado, e a rede inteira ficará lenta. Fechou? Sete. A máquina mais lenta acessa o centro do topo e traz muito trabalho. Todos os outros usuários devem esperar. Ah, tá. Ele está dizendo aqui que a máquina mais lenta, você tem que ter mais cuidado com ela. Aquela de menor capacidade de processamento. Porque ela atrasa as demais. É meio óbvio, né? Mas fique ligado nisso, tá? Oito. Mantenha o mínimo de vistas abertas. É para usar aquela opção de fechar janela. Eu até criei uma tecla de atalho, chamado FJ. De fechar janela. Ok? Quando você tem muitas vistas abertas, cada mudança atualiza todas as vistas. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui, abrir aqui. Zoom Extend. Você abre mais de uma vista aqui, abre outra vista aqui. Aí você tem que sempre usar esse aqui, olha. Eu criei essa tecla de atalho, FJ, de fechar janelas. Tá bom? Então... Ah, trabalhou quatro, três, cinco vistas. FJ. Ups. FJ. Pronto. Ele fecha aqui. Ou então, clica aqui no xzinho vermelho. E está de boa. Só naquela vista que você está trabalhando. Ok? Voltando às dicas do Todd. Beleza? Todd é o que dá força. Nove. Não faça uso de famílias pré-moduladas. Adicione detalhe que não agregam valor, só aumenta o peso do arquivo. Famílias pré-moduladas, sobre-modeladas. Eu acho que ele está querendo se referir aqui. Uma coisa que eu também tenho muita preocupação é quando você pega um bloco. Acontece muito com o mobiliário. O bloco era DWG e você trouxe para dentro do Revit. Isso pesa muito. Ah, mas o DWG é linha. Não, irmão. Pesa muito. Então, evite os blocos de Revit, que são simplesmente um DWG que foi gerado, foi construído dentro de uma família. Entende? É para purificar, não é para usar esse tipo de família. Está legal? Outra coisa, vegetação. Vegetação é isso. Eu vou colocar aqui na minha lista. Isso porque não está na lista dele. Está? Cinco. Vegetação. Pronto. Eu estou acrescentando na lista dele. Bem, vamos lá. Se não me empolgo aqui, eu perco a lista. 10. Tem apenas uma vista de desenho genérico aberto durante o salvar e sincronizar. Pela mesma razão do número 8. Não há para se atualizar uma visão do rang de genérico. É, ele está dizendo assim, quando for sincronizar, é melhor que tenha só uma vista. Está aberta. Ok. 11. Verificar os avisos. Revit gosta quando ele não tem que processar avisos. E assim que o usuário... Eu acho que ele está querendo falar dos avisos de erro comuns. Vamos abrir aqui o Revit. Os avisos ficam bem aqui. Os avisos ficam aqui. Em gerenciar, bem aqui. Rever avisos. Como não tem nenhum, não fiz nada de errado aqui, ele não me deu nenhum aviso. Mas quando tem, ele fica aqui. Procure lá sempre resolver, porque ele fica aguardando essa informação lá. Tem uma dica que eu acho dele aqui fantástica. Deixa eu ver se é essa a próxima. 10 apenas. Verifique os avisos. 12. Mantenha itens baseados em esboço complexo ao mínimo. Quando uma desanscone, manter os arcos e ângulos no mínimo. Ok. Ele está querendo dizer aqui. Para evitar elementos complexos, os elementos complexos, detalhamento complexo, se faz com 2D, linha 2D, em vista de desenho. Não precisa amplificar muito. Por exemplo, tinha um cliente que disse assim, mas eu queria uns parafusos. Não, mas eu tentei evitar ainda assim, ele queria um parafuso. Mas ele queria um parafuso sextavado, daquele para a chave de boca. Irmãozinho! Quer que apareça um X parafuso, só coloca uma linha lá de modelo no máximo. Se puder, não coloca nada. Mas se tiver que mostrar efetivamente um parafuso por algum detalhe arquitetônico ou técnico, efetivamente use um círculo, formas, ou então um quadrado, que numa escala de 1 para 50, vai aparecer um ponto, se for um losango, de qualquer forma. Use formas geométricas simples, beleza? Em qualquer situação, se você faz uma casa, ou se você faz um condomínio inteiro, use formas geométricas simples dentro do Revit. Senão depois você fica dizendo, esse Revit não presta muito pesado e tudo mais, é culpa sua. Porque você modela coisas que não tem que modelar. Tá legal? Beleza! 13. Quebre seu modelo em modelos... Ah, isso aqui é fantástico! Quebre seu modelo em modelos menores. Tipo, faça uma... Ah, eu tenho uma torre que os pavimentos são todos diferentes e tal. Beleza, irmão! Faz da metade para cima, faz a parte de implantação para baixo. Não, o edifício garagem, ou os pavimentos de garagem, eu vou fazer no arquivo, o térreo, o mezanino, o salão, os três primeiros eu vou fazer no outro arquivo, todo o tipo eu vou fazer em outro, e a cobertura eu faço em outro. Não há problema, desde que todos esses arquivos estejam vinculados no arquivo mãe, e todos eles na mesma pasta, no mesmo lugar. Ok? Com disciplina, organização e um método de trabalho definido entre todos os parceiros que irão trabalhar nele, não haverá problema em trabalhar com vínculo de Revit. É preciso sim trabalhar com vínculo de Revit e com o Workset simultaneamente para você ter eficiência no dia a dia de trabalho. Lembre-se, várias pessoas, oito horas por dia, é preciso qualquer coisinha para melhorar as coisas dentro do mundo Revit. Ok? Trabalhe em vistas dependentes em vez de visão do conjunto. Visuais dependentes são geralmente menores, mais rápido. Essa aqui eu não entendi, não. Alguém vai me explicar. Ah, esse vídeo você vem aqui e comenta aqui embaixo, caso eu não tenha explicado algum dos itens, por causa da tradução do português e do meu inglês que é falho também. Então, ajudaria muito se você entendeu o que ele quer dizer aqui, por exemplo, na 15, e lance lá no comentário do vídeo para que mais pessoas possam aprender. Ok? 16, retire do centro... Aqui é no momento da impressão. Ele está dizendo o seguinte, você vai imprimir, legal, faz uma cópia, isso tudo falando de Workset, lembre-se. Você vai imprimir, você tira uma cópia, desvincula ele do arquivo mãe. Desvincula ele e vai estar em terasso, igualzinho ao arquivo mãe. Aí o que você faz? Começa a fazer a impressão a partir dele. Depois você deleta ele, irmão. Deleta ele. Tá bom? Configura tudo, deixa tudo configurado. No momento da impressão que a carga, a transferência de informação é muito grande, despluga e separa ele do arquivo mãe. Essa é a dica fantástica dele. Agora vamos às minhas dicas. Tá bom? 16, eu vou para a minha lista aqui agora. Grupos. Evite grupos. Tá bom? Por exemplo, ah, David, mas você ensinou que grupo é uma boa, mas sim, é uma boa sim. Mas o grupo deixa sempre muito pesado. Tá? Por exemplo, quando você vai fazer um array, né? Array não, tem outro nome, né? Qual é o nome dele? Deixa eu catar aqui o nome dele. Matriz. Quando você vai fazer uma matriz, por exemplo, ele sugere que você crie grupos. Não entre na dele. Não entre na dele. Ele vai te sugerir isso. Desmarca aquela opção de grupo. Grupo deixa o arquivo mais pesado sim. Beleza? Beleza. Então vamos continuar. Minha lista aqui. Telhado. Irmãozinho do coração. Não use telhado. Aquele telhado todo onduladinho. Isso pesa, que é uma desgraça. Se você vai renderizar e o telhado for aparecer na renderização, no momento da renderização, você substitui o plano, o telhado convencional, plano, pelo telhado com a ondinha. Porque vai renderizar. Mas no dia a dia, deixe ele sem aquela ondulação, telhado de fibra de cimento, calha, zinco, qualquer tipo de telhado. Não deixe aquilo pesa muito, ok? Tipos de família. Às vezes tem gente que faz uma família de porta, por exemplo. Nossa, põe 10 tipos de... No mesmo a família. Porta de madeira. Põe 60, 70, 80, 90, um em 10, um em 20. Aí na hora só usa o de 80. No final de um determinado período, de algumas semanas, já que todo mundo já colocou porta, já vai lá e dá um purge. Dá um limpar não utilizados. Não só nessa família, mas em todas as famílias. Tá legal? Nos tipos das famílias. Não esquenta não que está lá na sua biblioteca tudo armazenado. Vez em quando. Quando é vez em quando? Irmãozinho, eu gosto de vez em quando para purge. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira o bimanj, o cara que sabe. Não é qualquer um, não. Não pode ser qualquer um. Tem que ser o cara que sabe. Está fazendo a parada. O cara que sabe do gingado. Sacou? É ele que vai fazer esse push. Uma vez por semana é o meu conselho. Tá bom? Modo render. Vem aqui na versão realista, na versão em português. Irmão, evite usar o modo realista. Não, mas só no 3D para ficar bonitinho. Ai, ficar bonitinho. Quando eu escuto isso, chega... Meu sangue feve. Nada de ficar bonitinho. Que é a eficiência. O negócio é entregar o projeto. Entregar o projeto significa você ter mais tempo para dedicar ao espaço. Ao espaço arquitetônico. Ok? Quando você entrega, você também recebe melhor. Todo mundo fica feliz. Não fica nada de virar noite. Nada de final de semana. Nada de cliente perturbando. Você entregou. Concentre-se na entrega. Na entrega. O projeto já está vendido. Não precisa ficar bonitinho. Já está vendido. Faz o teu executivo e entrega que está todo mundo feliz. Fechou? Inclusive eu. Vegetação. Vegetação só use se necessário. Pensa num troço para pesar o arquivo. É vegetação. Tá legal? Quando necessário, use. Quando não, deixe fora. Tá? Será que tem mais alguma dica? Bem, se tiver, ficam nas aulas posteriores. Essa aula já está muito grande. É uma aula homenagem ao meu amigo Fernando. Tá? Mais uma vez, meu querido. Feliz aniversário. Tudo de bom para você. Fechou? Valeu, gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre o AU. Falar sobre plugins. Falar sobre a palestra do outro. Mas isso na próxima videoaula. Fechou? Grande abraço, galera. Valeu.